Música Quem te descalve quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva para o grande sonho Olha só minha vida Fala minha presidência A província de São Pedro A do meio da perência É o meu mundo que ganha dos mil Exposta a tudo pelo Brasil Querência amada Os parrenais A rua tem o vinho O teu carinho Voltar-te não quer demais Aô, morreu grande, velho O meu mundo que ganha dos mil O meu mundo que ganha dos mil O meu mundo que ganha dos mil É o beats em francês O grande, velho O meu mundo que ganha dos mil O transporte, velho Música Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim O rio grande é bem maior, mas está dentro de mim O meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim O meu coração é bem maior, mas está dentro de mim O sangue-herói, carnava, 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 carnava Você nunca deixe grande, mas não vai esperar brilhante na bandeira do prazer. Você nunca deixe grande, mas não vai esperar brilhante na bandeira do prazer. Estou até aí? Estou até aí.